Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero dar uma dica aqui a vocês, pra quem não tem cortador assim como eu, da LOL, eu não tenho nada de cortador da LOL aqui em casa, eu tenho que fazer esses rostinhos da LOL no bolo no palito, no pirulito e no cupcake, eu tô pensando se eu faço no cupcake também, mas vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo. Mas eu vou dar uma dica aqui a vocês, ó, eu coloco a, coloco assim no Pinterest, eu vou deixar o nome aqui na descrição do vídeo desse aplicativo, tá, que eu gosto lá de olhar essas ideias, aí tem lá esse, eu coloquei assim, molde do rostinho da LOL, aí é universal, todas as LOL, ela tem esse mesmo rostinho aqui, ó, eu só coloquei o tamanhozinho que eu ia querer e pronto, que eu coloco assim, ó, e vejo se vai dar certo aqui e imprimo. O que é que vocês vão fazer? Com esse rostinho aqui que é universal, você só vai poder precisar tá mudando o cabelo, tá, vocês vão fazer vários tipos de cabelo e tem uns que é bem simples, até com os cortadores redondos que você tem, dá pra fazer. Então vocês vão prestando atenção aí que tem muitas diquinhas aqui pra quem não tem cortador, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vou guardar vários docinhos aqui, os lacinhos que eu fiz, vou deixar eles tudo aqui guardadinho, tá? É assim que eu armazeno meus docinhos pra depois montar, ele precisa ficar sequinho, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto